Música Salve e salve jovens, beleza? Aqui é o Antz e finalmente a última parte de Dark Souls, hein? Que demais! Mas antes disso eu vou mostrar meu set final, Moonlight Greatest World, mais 5, arranca o dano pesado mágico, melhor espada pra feiticeiro, isso eu garanto. É verdade. Logan Catalistic, um dos melhores catalisadores, aumenta muito o dano nas nossas magias. Nosso escudo é o mesmo de regeneração de stamina. Cruel of Dusk é um elmo que aumenta nosso dano mágico. Nosso set aqui, em questão de armadura, de peito, mão e pernas é o mesmo. Os anéis é os mesmos também. E vamos lá, vou ensinar a derrotar esse chefe de duas maneiras. Legal! A primeira é com parry. Assim, pra guerreiro. E a segunda é feiticeiro com nossas magias. O Wind Lord of Cinder é o último boss. É um chefe, assim, teoricamente até decepcionante, porque ele não tem nada de especial. Ele age como se fosse um PVP, vamos supor. Eu acho que o dano dele é pesado. Se você não tiver uma boa armadura, uma boa defesa, um bom poder elemental, você toma dano pesado. Eu não vou mentir pra vocês. Vocês podem ver que eu morri uma vez. Burrice. Mas eu vou tentar. Vamos tentar fazer parry nele aqui. Eu não sou muito bom em parry. E esse escudo também não é próprio pra parry. Então, há escudos melhores pra isso. Então, sempre dá aquela lida na descrição dos itens, né? Eu vou encher aqui a capinha. Vou tentar fazer agora. Olha lá. Fizemos. E dá pra você passar desse jeito. Se você for ligeiro e ágil, mas agora vamos passar como feiticeiro, né? Vamos lá na nossa classe. É claro. Usar as magias de cristais. As melhores magias são essas, porque tem que se aproximar pra bater na gente. Magia da espada. Com dano até legal, mas cuidado, porque a espada quebra se você usar várias vezes. Eu vou tentar usar a magia de cristal aqui. A lança de cristal. Vamos lá. Vamos tomar cuidado, porque esse dano é pesado. Olha aí, ele desvia, tá vendo? Ele age como se tivesse um PvP mesmo. Olha lá, tomando cuidado aqui. O escudo não tem 100% de defesa física. Olha lá, 800. Arranca muito dano. E olha que nem a linha de cristal essa magia. Mais ou menos. E morreu. E morreu. Terminando. Finalmente acabamos com Dark Souls, hein, pessoal? Finalmente, hein? Eu tô orgulhoso de mim. Galera, obrigado pelo apoio. Desculpem a demora. Dark Souls é grande mesmo. Tem muitos chefes. Se a gente fosse seguir a história só do original, teria menos chefes. Mas o legal é derrotar todos eles, né? É. Quero mandar um salve aí pro Renan, 0202. É um inscrito novo, mas ao mesmo tempo parece que ele é antigo, porque ele tá sempre comentando em todos os nossos vídeos. Mandar um salve aí pra você, galera. Não. Carinha, né? Galera, não. Carinha. E, pessoal, é isso aí. Deixamos aí. Apresentamos os Dark Souls pra vocês. Não vamos mostrar as DLCs. Esse é o jogo original. Se vocês quiserem as DLCs, peçam aí nos comentários. A gente pode jogar, sim, os chefes de DLC. O game possui dois finais. Eu não vou fazer nenhum aqui agora. Depois eu peço pro editor colocar na descrição os dois finais de Dark Souls. E esse aqui é o meu personagem final. Eu não sei se o meu editor tem como fazer isso. Colocar o personagem lá do primeiro vídeo do lado do personagem agora, atual. Pra ver a evolução do nosso personagem. E é isso aí, pessoal. Por favor, compartilhem, dêem um like. Critiquem, comentem, peçam games. A gente vai tentar atender vocês. Nosso canal tá com uma novidade agora. Tamo trazendo o trailer dos games que tá chegando no mercado. Porque a galerinha nova curte games novos. Lógico que a gente vai continuar com os games antigos também. Vamos tentar agradar todos. Beleza? Então, pessoal, valeu mesmo e jóia!